E aí galera de boa? Aqui quem tá falando é o Bucky e no vídeo de hoje estarei falando aí de Kimetsu no Yaiba Demon Slayer a terceira temporada O vídeo de hoje é exclusivamente falando disso e no final vou ter uma novidade para todos vocês Que vazou aí o último trailer legendado É isso mesmo, eu vou tá explicando um pouco melhor sobre isso pra vocês e eu vou estar disponibilizando para vocês esse vídeo, esse trailer na verdade Mas antes de mais nada galera eu peço para vocês aí deixarem o seu likezão, se inscrever no canal do Bucky e ativar galera o sininho É sério galera, não sai do vídeo sem se inscrever e ativar o sininho e aí o likezão para fortalecer o canal do Bucky, essa tropa nerd que cresce a cada dia mais A meta de likes é de 200 likes galera, eu conto com a ajuda de todos vocês e 50 comentários Nesse vídeo eu não vou tá mandando um salve galera, porque eu tô com as pendências aqui fazendo vários vídeos Ao mesmo tempo não tem como eu parar pra ver aí pra tá mandando um salve Mas aí no caso é só deixar aí o seu nome e também a hashtag canal do Bucky, tudo junto Que no próximo vídeo eu vou estar mandando um salve para todos vocês Beleza? Então galera, falado tudo isso, bora começar Bom galera, aí no link, o primeiro link da descrição eu vou deixar para vocês aí o trailer oficial da terceira temporada O último trailer legendado em português Bucky, tem muita fala, o que vai mudar galera? Vai ser poucas falas aí que vai ter essa terceira temporada aí nesse trailer Na verdade são poucas falas, não é aquilo que a gente esperava aí sobre o que já estava para ser lançado Mas é poucas falas, eles falam, ah nova missão, aí no caso na Vila dos Ferreiros Mas assim, foi confirmado que essa terceira temporada ela só contará com o arco da Vila dos Ferreiros Como a gente sabe a segunda temporada ela terminou aí no capítulo do mangá 99 Então assim, o arco da Vila dos Ferreiros é do capítulo 100 ao capítulo 127 No caso então aí, teremos 27 capítulos para ser adaptados em animação E no caso galera, lembrando que tem mais um capítulo, um ou dois capítulos Que é o 98 e 99, que aí é no caso quando o Muzan junta todas as Luas Superiores pela primeira vez No final aí do último capítulo, do último episódio da segunda temporada Vimos aí esse começo da reunião, mas não vimos o início dessa reunião Então aí ele vai contar o primeiro episódio com aí a reunião das Luas Superiores E depois já parte para a nova missão que é o arco da Vila dos Ferreiros Uma das cenas galera, que mais impressionou a todos aí No caso é Tanjiro aparecendo à noite aí com a sua roupa oficial de caçador de demônios Atacando alguém Muitos pensam que é o Oni Mas galera, na Vila dos Ferreiros é onde Tanjiro ele chega o ápice aí do seu treinamento É isso mesmo Ele treina na Vila dos Ferreiros Ele é entre aspas, obrigado a treinar lá E no caso, o seu treinamento como todos já sabem galera, é relacionado à espada No caso, sabemos que o Tanjiro ele não é um espadachim 100% Então nisso ele treina a sua habilidade de espadachim Porque no caso ele tem duas respirações que são muito boas Que é da água e também a respiração do sol E ele consegue aí utilizar as duas ao mesmo tempo Mas aí algo que Tanjiro não é muito bom é espadachim No caso Zenitsu e Nosuke eles são muito bons relacionados à sua habilidade de espadachim Tanjiro ele é muito fraco relacionado às suas habilidades espadachim Então nisso, nesse arco ele treina as suas habilidades espadachim E obviamente vai conseguir aí ficar mais forte Então essa cena que foi aí também revelada no trailer Ela é mais adaptada ao treinamento do Tanjiro Quando vemos ele atacando alguém, atacando algum ser à noite Muitos pensam que seria o Oni, mas não É simplesmente o treinamento de Tanjiro no arco da Vila dos Ferreiros Então beleza galera, se vocês viram aí esse trailer legendado Se vocês já viram, deixa no comentário aí galera o que vocês acharam E fala aí o seu hype pra essa terceira temporada de Demon Slayer O que vocês esperam aí dessa terceira temporada de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba E também fala pra mim galera, quem é o seu personagem favorito dessa terceira temporada Lembrando que nessa terceira temporada teremos Tanjiro, Nezuko, teremos Geneshi Nazugawa, irmão aí de Sanemi Teremos Muitiro Tokito, o Hashira da Nevo e teremos aí Mitsuri Karoji, a Hashira do Amor Pra mim galera, o melhor personagem que vai ser dessa terceira temporada é Muitiro Tokito O Hashira, pro Diju eu gosto muito, muito, sou muito fanboy aí do caso de Muitiro Tokito E também de Sanemi Shinazugawa, mas no caso como Sanemi não irá aparecer e Muitiro irá aparecer Então aí tô torcendo para Muitiro fazer uma grande aparição nessa terceira temporada Então galera, o vídeo de hoje foi esse, espero que todos vocês aí tenham gostado E como vocês já sabem, eu vou ficando por aqui, um abraço do Bucky, até o próximo vídeo e tchau tchau